Quando eu não puder pisar Pela meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bomba Entrega quem merece usar Mas quando eu não puder pisar Mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Pela meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bomba Entrega quem merece usar E eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar E quando eu não puder pisar Mais na avenida E quando as minhas pernas Não puderem aguentar Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bomba Entrega quem merece usar E eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganhando Mais um carnaval Minha escola perdendo, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Pode cantar Não deixe o samba Não deixe o samba Morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Obrigada! O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba